Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Helene de Arte do Colégio de Amplação e a gente está dando segmento aí à interdisciplinaridade entre arte e matemática. Na última aula, a professora passou a construção de um quadrilátero, ou seja, um polígono de quatro lados, lá da página 134, ok? E daí, na mesma página, a professora deixou como exercício para casa para vocês fazerem sozinhos as atividades 1 e 2. Então, nessa primeira parte do vídeo, a professora vai corrigir e logo em seguida a professora vai falar sobre simetria e que nós também temos isso em artes e muitos artistas, em específico, a professora vai falar de um artista chamado Modigliani que ele utilizava muito esse tipo de composição, a simetria, ok? Então, segue o vídeo aí com a correção. Então, página 134, correção da 1. Então, ele pede que você construa em um quadrilátero de 3,5 cada lado. Então, você vem, deixa eu pegar aqui embaixo, e vai colocar aqui um segmento AB de 3,5. Deixa eu forçar bem para vocês verem. Então, nós temos A e B. Compasso, vocês se lembram? Ficou fazendo uma reta, né? Lembre-se que era muito bom fazendo uma reta. Né, professora Helena? Igual você ensinou. E daí, você ponta seca no ponto A. Abre um pouquinho, né? Qualquer medida, mas tanto de um lado quanto do outro. Agora, ponto A, ponto seca naquele cortezinho que você acabou de fazer. Ergue e vem para cá. No próximo também, ó. E vem para cá. Daí, ali, você vai colocar quanto? 3,5. Passando pelo ponto que você achou, né? Vamos para o próximo. Mesmo processo. Vamos lá de novo. Ponta seca no B agora. Você abre qualquer medida. Para lá e para cá. Ponta seca no que você acabou de descobrir. Mesma medidinha, tá, gente? Ó. Não vai abrir nem fechar. Vejam lá, ó. Ponta seca no B. Tracei aqui. E tracei aqui o corte. Abre até a pequena parte. Traça aqui e traça aqui. Pronto. Já achamos aí o outro ponto. Daí, vamos lá. 3,5. Daí, você vai traçar a linha a partir do que você achou. Pronto. 3,5 certinho aqui. Então, já achamos aqui, ó. Ponto C. Ponto D. Vamos nomear, né? Vamos para o próximo. Próximo, 4 centímetros. Então, a professora vai pôr aqui, ó. Uma reta, lembrem-se. Daí, vamos pôr o segmento que ele pede de... Vou fazer aqui com 4. Ah, professora, mas eu comecei com 6. Não tem problema nenhum. Então, vem aqui 4. Nosso ponto A. Nosso ponto B. Vamos lá, o mesmo processo? Então, você vem, ponta seca no ponto A. Qualquer medida. Vem pra cá. E vem pra cá. Corta para dentro e para fora. Descobriu esse daqui. Ponta seca lá. Abre até a outra medida que você descobriu. Arco. Ponta seca aqui, ó. Abre até o outro lado. Arco. Já descobriu. Vou fazer já no B, já. Qualquer medida, ó. Vejo que a professora mudou a medida. Ponta seca aqui. Abre. Arco. Ponta seca aqui. Opa. Arco. E ele pediu 6 e 6 centímetros. Então, vamos lá, ó. Põe, coloca 6 centímetros passando pelo pontinho ali que você descobriu. E tá pronto aí, ó. Quase que deu um milímetro aí fora. B, C e D. Vamos para o próximo. Foi 4 e 8 centímetros. Então, vamos lá. Reta. Reta. Tá bom? Ó, vou pôr o 8 aqui, ó. Agora. 8 centímetros. Do 0 ao 8. Temos o ponto A, temos o ponto B. Ai, professora, é tão fácil. Vai lá e coloca 4 aqui. Não. Vou fazer 7 em igual desenho geométrico. Ó, ponta seca no A. Abre qualquer medida do seu compasso. Corta. Corta. Ponta seca no primeiro lá que você descobriu nesse corte. Abre até o próximo. E daí, você vai fazer, olha lá. Arco. Ponta seca nesse. Veja aqui a mesma medida. Arco. Vou fazer a mesma coisa no B. Só que eu vou fechar um pouquinho, ó. Qualquer medida. Coloca a ponta seca no corte que você acabou de fazer. Abre até o próximo aqui, ó. Arco. Ponta seca aqui. Arco. Opa! Ponta seca aqui. Arco. Então, o que que você faz? Quanto que eu pedi? 4, né? Então, você vai levantar 4. E vai levantar 4. Veja que a professora passa por esse ponto aqui, ó. Tá bom? 4. E fecha. Tá pronto aí, né? 8 centímetros. Esse deu certinho, ó. Pronto. Você descobriu o teu ponto C e teu ponto D. E daí, lá na 2, ele pede pra que você nomeie os quadriláteros construídos no exercício anterior, indicando os vértices e os segmentos que formam os lados. Então, nós temos aí, ó. Então, nós temos aí, ó, os vértices A, B, C e D. E daí, você vai, ó. A, B, B, C, C, D e D, A. Ok? E daí, aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa nesses, opa, nesses daqui, ó. Tá legal? Então, agora vamos para simetria. Então, simetria. A professora está lá na página 140 de matemática. E por que que a professora decidiu falar desse conteúdo? Porque é uma coisa que acontece em artes. Em artes, ela é considerada simetria, ela é considerada uma composição. Então, pra você que é aquele aluno super perfeccionista, que eu sei que tem, é aquele aluno que, normalmente, quando ele vai compor um desenho, ou ele vai elaborar uma maquete, ou ele vai elaborar algum projeto da escola, ele vai buscar simetria. Então, simetria, o que que é? Quando você passa um eixo no meio, e tanto o lado esquerdo quanto o direito, eles estarão iguais. Então, é um equilíbrio, digamos assim, que é outro tipo de composição em artes. O equilíbrio, normalmente, ele vai tender para a simetria. É sempre assim? Não. Existem várias formas de você ter equilíbrio. Pode ter jarra de um lado e dois copos do outro. Terá equilíbrio, porém, não será simétrico. Então, a simetria parte do princípio de que um lado é igual ao outro. E a gente descobre isso em artes passando um eixo no meio, para você descobrir se ele é igual. Em matemática, simetria vai ter três. Matemática sempre complica, né? Vai ter três tipos de simetria. Lá ele vai chamar de translação, reflexão e rotação. E quando eu estava lendo, eu percebi muito que uma coisa que a UBMEP pega bastante, gente. Várias vezes, eu já percebi em cadernos da UBMEP, acho que o professor Leandro e a professora Mário vão concordar comigo. Tem muito disso de você identificar qual que é a figura. E ele vai utilizar, eu acho que, esse conceito. Mas vamos lá, são três tipos que você tem que guardar aí na sua memória. Translação, reflexão e rotação. A translação, ele vai dizer que a figura passa por um deslocamento em certa direção e sentido. Ou seja, elas sempre vão para o mesmo lugar. E elas são iguais. Já de reflexão, vai ter o sentido de espelho. Então, ela é igual, do outro lado também é, só que é de reflexo. Vocês já perceberam, já seguraram um papel na frente de um espelho? Você vai ver que está tudo ao contrário. Mas é a mesma coisa, é simétrico. Só que de reflexão. E já o rotação, rotação que eu já vi na UBMEP, tem um centro de rotação em que a figura, ela se move em torno desse centro. E as figuras são iguais. Então, lá na página 140, vocês vão perceber as três. Agora, falando especificamente de simetria em artes, a professora vai colocar aqui na imagem, o do Modigliani. O Modigliani, ele é um artista francês. E se vocês prestarem atenção, e a gente vai passar um eixo aí no meio dessa imagem, desse retrato, você vai perceber o quê? Que é simétrico. E da onde que ele tira essa simetria, essa inspiração? Normalmente, nesse período, eles começaram a conhecer a arte africana. E a arte africana, ela é simétrica. Tudo que tem de um lado, vai ter do outro. Então, o Modigliani vai se sentir muito inspirado nessas máscaras africanas. E vai passar a produzir os seus retratos com muita, que eu posso dizer, referência à arte africana. Então, vocês podem ver, se a gente colocar um eixo, elas vão estar iguais, simétricas. Além disso, existe nos retratos que ele produz, um certo esguio, né? Muito repuxado. E isso também é uma referência à arte africana. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai construir uma mandala. A partir do uso do compasso e de circunferências, né? Aplicação de circunferências. E eu acho que vocês já se lembram. Mas no início do ano, a gente trabalhou, lembra? Mas a professora vai ensinar um pouquinho mais complexo. Até mais, meus queridos. Beijinhos! Beijinhos!